Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a sequência de consumo de combustível e os efeitos do combustível, desse manejamento de combustível em relação à estrutura da aeronave. Eu resolvi fazer esse vídeo graças à participação de um colega que está contribuindo com o nosso canal e ele fez um comentário que eu achei bem interessante e agradeço até ao Bruno por estar contribuindo para gerar conteúdos para que a gente possa realmente ir em busca de informações e de dados que sejam relevantes para o crescimento na nossa área de manutenção de aeronave. Ok? Eu vou iniciar falando sobre os tipos de tanques de combustível. Aqui nessa figura nós temos o tipo de aeronave que utiliza células de combustível instalados no interior das asas e na fuselagem central. Aqui cada modelo de aeronave vai ter o seu projeto, o seu design que melhor atenda ao comportamento, à atitude da aeronave. O seu balanceamento e seus esforços estruturais. Então nós temos aqui, o que a gente chama de células, são unidades que podem ser inclusive removíveis. Elas não fazem parte da estrutura da aeronave. Ok? Elas são instaladas no interior da estrutura da aeronave. Então existem essas aeronaves com esse tipo de tanque de combustível. Normalmente são unidades de uma lona espessa, emborrachada, hermeticamente fechada. Existe em toda a célula um sistema de suspiro, para evitar a concentração de vapores. E logicamente o sistema de distribuição de combustível, recebimento e distribuição de combustível. Essa figura aqui, é só para mostrar que os manuais, eles vêm dando informações do que tipo de tanque a aeronave está utilizando. Ok? Normalmente vem célula. Algumas aeronaves têm um conjunto misto. Que além desse tanque tipo célula, nós temos as aeronaves. Que utilizam a própria estrutura do avião, das suas asas, do seu caixão central, como tanque de combustível. Que é chamado de tanques integrais. Fazem parte. Aqui nós podemos até observar uma pessoa trabalhando dentro do tanque. As suas instalações para distribuição de combustível, captação de vapores de combustível. Em algum vídeo eu cheguei a comentar, que existe basicamente três tipos de tubulações, que a gente chama de manifold. Uma para abastecer o tanque, a outra para tirar o excesso, ou os vapores de combustível, que na aviação é algo de muito crítico, extremamente perigoso. E a outra tabulação, que é o foco do projeto, que é utilizar o combustível, tirar o combustível do tanque e levar até o motor, para um funcionamento, operação do motor. Eu usei essa foto aqui, opa, não foi isso. Só para uma ilustração de que existem tanques que facilmente nós passeamos dentro do tanque. Existem tanques centrais, por exemplo, de um triple-side, que são verdadeiras salas com várias divisórias, que a gente chama de HIB, que você anda em pé tranquilamente. Essa ilustração mostra a preocupação de que não se deve nunca entrar sozinho dentro de um tanque de combustível. Tem todo o amparado, tem o que a gente chama de salva-vida, que fica te vigiando durante o seu trabalho dentro do tanque. Também equipado para um caso de emergência, ele entrar no tanque e te resgatar. Comunicação, equipamentos próprios. Essa parte de entrada de tanque ou manutenção no interior do tanque, o capítulo 28, da ATA 100, ele tem a parte específica do procedimento. Todo o passo a passo, tudo o passo a passo, tudo o que você deve fazer, quanto a questão de segurança pessoal e segurança, para evitar condições de flamabilidade, de fonte de ignição, tudo aquilo que possa gerar uma explosão. Então, para você evitar essa coisa drástica. Então, eles te mostram o equipamento que você tem que usar. Inclusive, já houve situações em que a pessoa não se instruiu, não fez um curso apropriado para a entrada de tanque de combustível. Nós temos aí as normas técnicas brasileiras que dão, inclusive, um suporte quanto a isso. E já tivemos situações em que o colega utilizou nitrogênio no respirador, achando que aquilo iria dar um suporte para respirar. E ele desmaiou dentro do tanque de combustível. Ou seja, com certeza, ele não leu em nada, não fez curso de nada e tomou a iniciativa de entrar no tanque de combustível. Então, são questões que podem ser fatais. Tudo relacionado a combustível tem que ser orientado, tem que ser baseado nos procedimentos de segurança, dados pelo manual de manutenção e dados também por essas normas técnicas de áreas confinadas. Continuando, então, na nossa apresentação, nós temos aqui, então, exemplos de aeronaves que a gente considera como tanques integrais. Ou seja, os tanques fazem parte da aeronave e são divididos pela estrutura da aeronave. Os manuals de manutenção vêm trazendo essa figura e vêm trazendo a identificação de cada tanque. Isso daí é bom sempre estar familiarizado com a aeronave que você for trabalhar. Como é feita essa identificação dos tanques? Até mesmo a questão de, por exemplo, você não tem necessidade de fazer leitura por régua. Digamos que o indicador lá de combustível tenha dado problema. Então, você tem que saber como é feita a identificação do tanque e a distribuição do combustível nos tanques. Então, na hora de puxar a régua, cada régua é enumerada e está associada àquele tanque. Então, se você não fizer a contagem certa das réguas, você pode informar um valor errado da quantidade de combustível para a tripulação. Então, é sempre bom. Nesta figura mesmo, a gente pode observar uma coisa. Da esquerda para a direita, que é o que normalmente se faz a contagem de qualquer componente ou estrutura da aeronave, nós temos aqui, ó, tanque 1, mas não começa com tanque 1, começa com tanque reserva. É um reservatório para aumentar a autonomia da aeronave. Ele é só utilizado para isso. Então, antes do tanque 1, nesta figura vem mostrando aqui. Tanque reserva do tanque 2, que é isso daqui. Então, nós temos tanques principais 1, 2, tanque central, aí continua 3, 4. E nas extremidades você encontra tanques reservas, mas não associado ao tanque ao lado, né? Por exemplo, esse tanque, esse tanque, esse reserva 2 aqui, ele vai fornecer combustível através de tubulações e vai completar, vai complementar o tanque 2. Da mesma forma que, ó, reserva 3 vai complementar o tanque mais próximo à asa, que é o tanque 3, tanque principal 3. Outra coisa extremamente importante para você saber a capacidade, conhecer a capacidade daquela aeronave. Detalhe importante. Cada aeronave, cada aeronave vai ter o seu próprio manual, suas características. Então, é o que a gente chama de efetividade. Então, cada aeronave, você vai ter que consultar o manual daquela aeronave, para saber as características. Nós vamos ver mais à frente, que existe aeronaves, por exemplo, que não utilizam o tanque central, a estrutura central como tanque. A solução vai funcionar como a questão estrutural, que a gente chama de caixa de torção. Então, a torção box, que é uma estrutura montada para suportar todos os esforços de torção produzidos pela asa, ou pela própria fuselagem da aeronave. Ok? Então, observem sempre as tabelas com as quantidades, com a capacidade máxima de cada tanque. Vem muitas das vezes em várias unidades, e aí tem que ver junto à empresa, qual unidade que a empresa tem como referência. Normalmente, quilos. Aqui também eles estão tampando como galão ou litros. Então, varia, vai depender muito de como a empresa opera. E muitas das vezes, o equipamento vem, por exemplo, trabalha em libras, e a sua empresa tem como referência aquilo. Então, você tem que saber fazer a conversão de unidade. E ainda multiplicar pela densidade do momento, para chegar à quantidade certa de combustível. Ok? Então, vale aí a observação. E o que nós vamos ver mais à frente, é exatamente a sequência de consumo. Nós temos a sequência de abastecimento, que é uma coisa. Quando você põe a mangueira de combustível do caminhão, conectado lá ao painel de abastecimento, e inicia o abastecimento, você tem que se familiarizar com o tanque que vai abastecer primeiro, e para onde vai o combustível depois. Porque cada aeronave vai ter a sua característica. Algumas podem encher todos os tanques ao mesmo tempo. Outros vão abastecer o tanque externo, para depois, por gravidade, ele encher os outros tanques mais próximos à raiz. Então, isso também deve ser visto no manual de manutenção. No manual também, ele vai descrever todos os componentes que tem em cada tanque. E uma coisa que você, de início, tem que observar, quando você se deparar com figuras como essa, é a divisória, ou seja, a parte estrutural, que são essas linhas aqui, dividindo os tanques. Vou aumentar aqui um pouquinho mais. Então, nós temos aqui, ó, estas linhas que vão fazer a divisória. Vão definir cada tanque. Outra referência, os motores. Tá? Então, cada motor, normalmente, vai ter o seu tanque de combustível associado a ele. Então, temos aqui, ó, o motor 1, o motor 2, tanque principal, né, associado ao motor 2, e aqui o tanque principal associado ao motor 1. Nesta filosofia de alimentação do motor, nós podemos observar, né, que eles distinguiram um tanque para cada motor. Além desse tanque, nós temos um tanque reserva. O tanque reserva do motor 1, que não apareceu nem naquela figura. E aqui o tanque reserva do motor 2. Observe, ó, que o 2 aqui, que é o mais próximo à ponta da asa, vai ter uma tubulação que vai mandar combustível para o tanque... Cadê, cadê? Ó, o tanque, tanque, tanque... Ó, o tanque, tanque... Ó, não, engraçado, aqui ele mostra... Ah, não, tá certo. Tá vendo? Às vezes é difícil a gente visualizar. Mas observe aqui, ó, que aqui é divisória... Aqui, essa válvula já está no tanque 2. É que ficou difícil visualizar aqui, ó. Mas é isso mesmo. Esta válvula que permite, né, no momento certo, nós vamos ver mais à frente, existe uma programação que no momento certo, dependendo da quantidade de combustível que esteja nesse tanque, esta válvula abre, permitindo que esse tanque reserva preencha, né, complete o nível desse tanque. Assim como essa válvula vai completar o nível do tanque 2. Outra coisa importante a ser observada, são as bombas de combustível, que se chama de boost pump, responsáveis por pressurizar o combustível e levar o combustível pressurizado até os motores. No nosso caso, essas válvulas, essas bombas aqui, elas estão no tanque 2. Observe aqui. Fisicamente elas estão no tanque 2, porém, a captação dela está sendo no tanque 1. E normalmente elas são postas como fronteira e traseira, ou seja, o mais próximo do bordo de ataque é a fronteira e o mais distante é a bomba traseira. Ok? Esta outra simbologia, este outro símbolo, você não vê uma bomba, né, mas vê aqui uma válvula unidirecional, assim como esta daqui, e é utilizada, que a gente chama de válvula bypass. Ela é utilizada quando estas bombas estiverem em falha, e você vai puxar combustível do tanque até o motor pela própria bomba mecânica do motor. Ok? Essas bombas aqui podem ser elétricas ou uma configuração de bomba por sucção, que é chamada de ejector, que eu vou mostrar mais à frente. Que são, o nome já diz, bombas auxiliares. Elas auxiliam a pressurização do combustível até o motor. Mas no caso de falha, o motor é alto o suficiente para puxar combustível, né, sem a utilização dessas bombas. Ok? Em determinadas situações, é somente necessário que o avião abaixe sua altitude, por causa do ar rarefeito. Que aí, dependendo da altitude, a bomba começa a cavitar por causa da falta, né, de pressão de ar dentro do tanque. Então, às vezes, é necessário baixar a altitude. E isso vem lá no manual de operações descrito. Pois bem, existem válvulas, chamadas de pássaros de válvulas, que permitem que você alimente um motor utilizando as bombas do tanque de outro motor. Então, no caso de falha, você pode utilizar, ou até mesmo, numa situação de desequilíbrio, ou de desbalanceamento, digamos que esse motor, esse tanque aqui, ou tanque 1, esteja com menos combustível do que o tanque do lado oposto, na outra asa. Então, para compensar isto, ele vai fazer um cruzamento e vai deixar de utilizar essas bombas e deixar o outro tanque que está com mais combustível, alimentar os dois tanques. Que aí ele vai consumir, vai abaixar seu nível rapidamente. E quando equalizar, aí você fecha a válvula de isolamento e volta a operar com as bombas, que aí eles já operam na mesma quantidade e já com o avião balanceado, equilibrado. Então, cada fabricante tem a sua filosofia de trabalho e essa filosofia pode variar em cada modelo fabricado por eles. Então, é por isso que a sequência de consumo, toda a parte filosófica daquela aeronave tem que ser vista no manual, independente, separadamente. pois bem, vimos aqui o motor, anteriormente, um avião com quatro motores, porém, nós temos também aviões bimotores com uma estrutura mais simples de divisão de tanques de combustível. Onde nós vamos chegar é que, numa maneira geral, há uma preocupação de se manter, se consumir primeiro o combustível do tanque central, ok? E, por último, se consumir o combustível próximo à raiz da asa. Porque as asas, elas sofrem grandes esforços, né? Durante o voo, que nós vamos ver, que são as forças que atuam na asa. Então, eu vou até pegar aqui, antecipar, uma figura que mostra bem isso aqui, olha. Olha o quanto a asa flexiona. Aqui, nesse modelo aqui, do 787, ele mostra aqui que é uma flexão de asa, que ele já chama até de bater de asa, né? De 26 pés, né? Já vi vídeos que chegam, que são 7 metros de variação, né? De asa. Se eu não estou enganado. Então, é uma torção que a raiz da asa sofre muito grande. A preocupação de se manter combustível nesta parte da asa é exatamente para diminuir esse efeito do bater de asa, nessa flexão da asa. Então, se consome primeiro o combustível do tanque central, que mesmo porque se você mantém o combustível na parte central e consome o combustível da asa, esta parte, o charuto da fuselagem, vai ficar muito rígido e a asa vai ficar muito leve, sem resistência. E gerando uma tensão extra exatamente na raiz da asa, onde nas nossas expiações já encontramos diversas situações de ou diversas vezes estruturas rachadas. Ok? Então, quando o avião vai para um overhaul e é feita uma inspeção e a gente encontra esse tipo de dano e esse dano é sempre corrigido. Então, assim, de certa forma, e toda vez que é encontrado uma fadiga ou algo parecido, o fabricante acompanha e faz a devida modificação para que isso não ocorra mais. Ok? E também é feita uma análise para saber os esforços, se houve esforço excessivo durante a operação daquela aeronave, alguma manobra mal feita ou algo parecido. Isso também é importante. Então, de uma maneira geral, nós temos esta configuração. Na figura anterior, nós vimos que cada motor utiliza combustível de um tanque exclusivo, podendo, por vezes, através das válvulas para as feitas, utilizar a alimentação de outro motor para, de outro tanque para ser alimentado. Existem outras filosofias que ele utiliza simplesmente um dos tanques apenas para transferir para o tanque próximo à raiz da asa para alimentar o motor. Então, de fato, as bombas de alimentação são concentradas todas num único tanque e as outras bombas só servem para transferência de combustível. Além da preocupação com a estrutura das asas e da aeronave, nós podemos ter a seguinte configuração exatamente com a preocupação do fator que é o centro de gravidade da aeronave. Então, aviões mais modernos, de grande porte, ele já tem uma preocupação extra quanto ao controle do centro de gravidade da aeronave utilizando combustível como lastro. por que isso? Eles utilizam a cauda do avião, a estrutura do estabilizador horizontal como tanque de combustível integral. E eles vão transferindo combustível para esse tanque à medida e que o avião, que o centro de gravidade começa a passear. De uma maneira bem simples, vamos entender isto. O avião, ele é abastecido, decola e à medida que ele vai perdendo combustível, ele tende a ficar com o nariz para baixo. Nos aviões convencionais é feito uma movimentação na mesa do estabilizador para compensar isso. Ou, se não tiver a mesa do estabilizador móvel, eles compensam no profundor. Porém, isso aumenta o arrasto e aumenta o consumo de combustível. Qual foi a solução que eles fizeram para evitar esse aumento de arrasto? Foi fazer esse tanque de lastro. Então, ao invés de se mexer com a superfície, você manda combustível e joga peso na cauda do avião. Para compensar e nivelar o avião. Então, esse controle do nivelamento do avião e o do centro de gravidade que é representado aqui, é feito com essa transferência para frente para trás de combustível, baseado na atitude. E esse controle é feito também por computadores. Uma série de informações, inclusive atrelados a outros sistemas, essas informações vão ser recebidas por esse computador e ele vai processar e configurar essa transferência. vai transferir combustível das asas ou do tanque central para a cauda ou da cauda para frente. Então, são filosofias e isso também já é utilizado por mais de um fabricante. Essa filosofia. muito bem. Vou pegar essa figura para ilustrar como é feito esse controle do centro de gravidade. Nós temos aqui o peso total da aeronave e à medida que vai diminuindo o peso da aeronave que você está consumindo combustível, o centro de gravidade, que é essa escala aqui vai se alterando. Ok? E aqui ele mostra, por exemplo, aqui equivale a 200 mil quilos. Com 200 mil quilos, olha o comportamento, o centro de gravidade ele vai saindo aqui quase que da extremidade e indo passeando para cá. aí à medida que vai perdendo peso e vai sendo consumindo aqui ele está consumindo o combustível do tanque que ele chama de inner tank que é o tanque mais próximo à raiz da asa. Então você vê que o comportamento vai se alterando em relação ao centro de gravidade. Aqui ele teve uma tendência de cair e depois voltar e ir até para uma atitude extrema. Nesse ponto ele mostra se você não fizer a transferência para o trim tanque olha a curva olha para onde vai o centro de gravidade. Existe um limite de passeio de centro de gravidade que chega uma situação que se você o centro de gravidade for muito para trás você mesmo todos os comandos comandando o profundor e fazendo todos os comandos você não consegue mais baixar o nariz do avião e ele entra no que a gente chama de stall e perde sustentação e cai. ok então existe todo um sistema de alarmes para indicar essa situação crítica e isso só ocorre se houver uma falha né se houver um descuido ou o piloto permitir que o combustível entre combustível demais na cauda do avião ou se ele não não fizer a devida correção da superfície do profundo ou da mesa do estabilizador na hora certa ok então existe esse controle eu vou explicar mais a frente como é feita realmente essa análise do centro de gravidade em relação à sustentação da aeronave deixa eu pegar aqui nessa figura a gente pode visualizar que todas as né os esforços de sustentação da aeronave se concentram nessa região que é a sustentação da asa da asa então eles utilizam a seção né o perfil da asa como uma referência e observe aqui ó que o centro de gravidade se concentra nessa área de sustentação e esse centro de gravidade ele pode passear de um lado para outro ó tá aqui ó comprimento máximo pra frente e pra trás acompanhando a asa e como é que é feita essa análise eles utilizam a corda média aerodinâmica ou usar essa aqui por aqui que é uma linha né imaginária do bordo de ataque ao bordo de fuga é uma corda esticada né é ligando uma extremidade a outra então o centro de gravidade ela vai trabalhar aqui nesta corda média aerodinâmica ok e a gente tem a marcação em porcentagem porcentagem da corda que ele chama de MAC tá voltando naquele gráfico você pode ver aqui ó porcentagem do MAC ok então esse aqui é o comprimento total da porta da corda e ela vai trabalhar nesse limite aqui dependendo da aeronave então o computador e aqui tem a referência do ideal que a gente chama de target que é o ideal do centro de gravidade permanecer então o computador ele trabalha o tempo todo pra manter né o avião nesse target e com isso ele vai jogando ó combustível pra frente pra trás pra frente pra trás além disso e você pode observar a sequência de utilização dos tanques vamos dar um exemplo aqui por exemplo um pouco acima de 140 mil quilos o tanque da extremidade da asa chamado alter tank ele vai começar a transferir o combustível para o inner tank para repor o combustível na raiz da asa ok não estou falando no tanque central estou falando no tanque próximo à raiz da asa então nesta filosofia de trabalho neste modelo de aeronave ele utiliza esse tipo de distribuição de combustível pois bem só pra gente ter uma noção para o mesmo fabricante de aeronave a filosofia vai ser a mesma e observe este daqui por exemplo ele não utiliza o tanque central ele só utiliza os tanques das asas porém a sequência de consumo observe o inner alimenta o motor e o alter só reabastece o motor só reabastece o inner que alimenta o motor e a transferência é feita do tanque do inner tanque para o trim tanque de acordo com a necessidade ok então o inner tanque ele é responsável por alimentar o motor e fazer o lastro e receber o combustível do lado da cauda numa questão de necessidade também muito bem já o no o mesmo modelo de aeronave porém agora utilizando o tanque central então nessa ilustração a gente já pode perceber até uma questão de dúvida que a gente sempre imagina se não o avião consome o combustível da ponta da asa para a raiz então já podemos perceber até mesmo por estas configurações que existem casos que não se utiliza nem o tanque central e nos casos que se utiliza o tanque central ele é o primeiro a ser consumido ok na maioria das vezes não vou botar como uma regra única que depende muito do projeto estrutural da aeronave mas no geral nós temos isso então podemos observar aqui o tanque central ele é utilizado para transferir combustível para o inner e o inner alimentar o motor quando o tanque central acabar o combustível o alter passa a alimentar o inner a transferir combustível para o inner para ir completando o seu nível ok nesta filosofia também o tanque central enquanto ele tiver combustível ele é que vai fazer a transferência para o trim e o trim vai mandar para o tanque central quando o tanque central secar aí o trabalho vai passar a ser do inner para o trim e vice versa ok então tudo isso é programado é planejado para manter o avião no esquerdo então os computadores trabalham para manter o avião na programação prevista muito bem olha aqui uma figura em que descreve tudo aquilo que eu falei primeiro passo observar as linhas que vão definir quem é quem nem sempre é fácil então nós temos aqui vamos pegar aqui o tanque central esse quadrado aqui que corresponde ao charuto da aeronave é a caixa que a gente chama de caixa de torção é a estrutura que basicamente suporta todo o esforço da asa ok então no tanque central quando utilizado ele vai ter todos esses componentes aqui dentro dele pegar a figura do outro que não é utilizado esse daqui é o tanque central utilizado a maior diferença é que ele não possui bombas de combustível ele vai ter essas válvulas só com a questão de passagem tá não ter tubulações válvulas mas não vai ter combustível no seu interior ok uma coisa a ser observada é que às vezes a bomba de combustível está num alojamento está num tanque porém ele vai buscar combustível no outro tanque então apesar de fisicamente ele estar aqui ele é dito como bomba do tanque tal onde ele está buscando combustível a outra também observação a ser feita pois bem a isso aqui é o que tem utiliza o tanque central então vamos aqui só uma análise rápida a definição delineação do tanque central center tank as bombas de combustível as bombas elas vão pegar combustível do tanque e vão transferir esse combustível lá para a cauda do avião é só acompanhar a tubulação vai depender da abertura dessas válvulas e essas válvulas são operadas automaticamente apesar de que você pode também fazer pelo processo manual mas numa operação normal é assim automaticamente as bombas do tanque central vão ser utilizadas para transferir combustível deixa eu só me situar aqui sim está aqui ela transfere combustível puxa daqui e joga isso aqui é representação das saídas de combustível para abastecimento dos tanques então ela transfere combustível do tanque central e joga no tanque neste avião chamado de inner tank ok e do inner tank ele vai alimentar seu respectivo motor neste caso o inner tank ele é subdividido em forward inner tank e after inner tank e cada um deles vai alimentar um motor especificamente aí é só assim são muitos detalhes ser passado mas no geral eu só quero mostrar que dependendo da filosofia do fabricante para aquele tipo de aeronave você pode ter um tanque específico né um único tanque que alimenta o motor e os outros só complete só vai repondo e tem aquela filosofia de que são tanques independente que vão estar alimentando seu respectivo motor e no geral esse tanque que eles chamam de alter tank são utilizados para repor o nível nos tanques que fornecem combustível para os motores muito bem isso aqui eu só mostrei essa figura que isso aí realmente são horas explicando e detalhando a operação de cada componente disso aqui aqui eu mostrei essa tabela só para se ter noção de como o computador faz o controle da abertura e fechamento das válvulas para permitir que o combustível seja transferido de um tanque para outro ele vai permitir também ele vai comandar o momento em que cada bomba vai começar a operar então aqui nós temos o status da bomba bomba fronteira e traseira de um tanque por exemplo vamos pegar aqui uma fase de voo aqui acima de 24.500 pés é o nível do voo não há transferência neste momento a bomba traseira está operando a bomba dianteira está desligada as válvulas que alimenta o motor vai estar aberta a válvula que isola um tanque do outro vai estar fechada e por aí vai é só para a gente ter noção isso tudo você vai buscar todas essas informações você vai buscar no manual de manutenção ok então o schedule é esse ele se baseia nas fases de voo na fase de consumo ok por exemplo quando chegar na preparação é a configuração da aeronave para pousar a filosofia dos fabricantes é jogar todo o combustível que está lá na cola do avião para frente para que o avião esteja que o piloto sinta o avião por completo não tenha passeio de sangue de gravidade aí nesta fase o piloto vai fazer a correção comandando superfície ok para ele ter todo o controle da aeronave então por segurança em determinada fase do voo esse combustível as bombas são ligadas as válvulas são abertas para que o combustível saia todo da cauda do avião e vá para a asa ok muito bem aqui eu já peguei exemplo de um fabricante que fugiu um pouco da filosofia os tanques também são integrais mas eles fizeram aqui uma estrutura quase que única eles pegaram o tanque central a caixa de torção e dividiram ao meio então parte da caixa de torção é ligada direta a asa formando um tanque só e a outra parte a mesma coisa eles pegaram e dividiram ao meio uma coisa interessante e em relação ao consumo peguei aqui o esquemático qual é a filosofia de trabalho deles é manter né através dessas válvulas unidirecionais que é essa configuração aqui o combustível ele sempre vai para um lado mas as válvulas não permitem que ele volte então eles vão sendo conduzidos sempre para a caixa para a área onde as bombas de combustível estão alojadas para evitar para se consumir o combustível ao máximo e evitar a cavitação das bombas observe que nas atitudes do avião o combustível por exemplo que está desse lado ele vai ser jogado para a raiz da asa e não e o outro lado o combustível que está aqui não vai para a ponta da asa porque as válvulas vão fechar e vão permitir que ela saia do compartimento então o compartimento vai ter a garantia de estar sempre com o combustível ok apesar desse modelo de aeronave as bombas estarem aqui o combustível está aqui mas a sua o seu consumo né eles definiram que consumindo e sendo reposto de imediato ele vai dar uma resistência nessa forma estrutural que eles fizeram para esse avião e vai não vai ter o bater de asa com esta configuração de distribuição de combustível ok então você vê que tudo também depende do projeto da aeronave é uma aeronave bem diferente né eu botei ela aqui só para vocês também terem uma visão é essa daqui ó ela tem seu tanque dois tanques tá principais sendo que esse tanque que ele chama que ele chama de número um ele é subdividido ele tem uma parte extra aqui na ponta da asa ok e este tanque dois aqui ele na verdade ele é dividido né interligado por uma tubulação de um lado para o outro formando o tanque dois e no meio nós temos uma estrutura que seria o tanque central só que esse tanque central ele tem dois níveis três até três níveis de tanque ok sendo que esses dois aqui são interligados para um 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 acesso na verdade ele forma um único tanque chamado de upper tank e um tanque inferior que é chamado de lower tank que é uma célula tá você tem uma célula de borracha que é inserido ali e ele serve como um um tanque extra ok tá até aqui ó flexível e o céu e temos também combustível lá na cauda do avião ok neste avião neste modelo de aeronave com este fabricante é interessante pelo seguinte se consome primeiro esse tanque flexível quando ele acabar de que forma ele é consumido ele transfere combustível né é transfere não ele pressuriza combustível para os motores junto com as outras bombas dos outros tanques porém eles tem prioridade de 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 alimentação porque são bombas com uma pressão maior do que as outras então pela pressão por a pressão ser maior que as outras elas fecham a check válvula a válvula unidirecional das outras bombas apesar de elas estarem ligadas elas não liberam combustível porque a válvula está fechada quando o combustível desses tanques à medida que eles forem acabando as bombas são desligadas e vai vai transferindo do lower ao upper agora passa a ter prioridade acabando o lower aí sim passa a se consumir o combustível do seu respectivo tanque ok isso daqui para o motor da asa esquerda esse tanque 2 vai ser para o motor lá da cauda do avião que é isso daqui e o tanque 3 para o motor 3 um detalhe importante fica exatamente nesse outboard compartimento que é esse tanque da ponta da asa ele só vai ser utilizado quase no final né ele vai repor combustível para o o tanque aqui essa parte do tanque principal aqui número 1 e número 3 por que isso que eles fizeram uma configuração de que eles utilizam o peso do combustível nesse compartimento para evitar o bater de asa tá eles como se fizeram botassem um peso na ponta da asa e esse peso só vai ser consumido já na fase final da operação da aeronave tá então e uma coisa interessante é que por exemplo na na verificação por régua muitas das vezes o cara olha lá puxa a régua lá do tanque principal número 1 ele vai puxar mas ele vai puxar dessa parte aqui e se esquece de contar com essa parte aqui que também faz parte do tanque 1 por isso que é o cuidado que tem que se ter de não esquecer de puxar a régua desta parte do tanque para somar com essa parte do tanque tá então você vê que são vários fatores que tem que ser observado né tipo de tanque de combustível se é célula se é integral qual tanque que é utilizado para alimentar os motores correto a configuração de sequência de alimentação também varia de avião para avião lembrando que sempre vai haver a preocupação né de se manter né a asa é com combustível para evitar o bater de asa e evitar também estresse na raiz da asa por isso que o tanque central né o combustível nesta região sempre vai ser consumido primeiro ok eu ia mostrar aqui aqui foi o que eu expliquei sobre aquele do up e lower tank essa figura eu mostrei para um tanque integral eu coloquei aqui só para visualizar aqui o tanque integral integral é isso aqui essa parte então nós temos a viga fronteira e a viga traseira que chamam de front spar barrerias e o revestimento que vai compor o tanque propriamente de jeito e o resto da estrutura vai ser o perfil aerodinâmico que é esta estrutura aqui então você monter que chamam de ribes que são as nervuras com o formato da asa e o centro de gravidade vai passear exatamente nesta região dos ribes os ribes inclusive são utilizados a fileira de rebite dos ribes são utilizados para a identificação das estações do mapa de estações da da asa ok isso daqui são os tipos de esforços que a asa sofre ela sofre torção compressão que quando ela se deflexiona o dorso da asa sofre compressão e o ventre sofre atenção tensão tensão compressão a torção por causa da até que a figura de acordo com o vento relativo a intensidade do vento e velocidade você também tem esse efeito sobre a asa ok o arrasto a resistência que a asa oferece é o arrasto ao drag dele também é um fator o próprio peso da aeronave e isso daqui é resultante de todas essas forças ok então está aí na figura também temos aqui a flexão exatamente o que eu havia comentado que é tensão em cima e compressão embaixo ou vice-versa dependendo da da flexão que a asa fizer isso também é de extrema importância na hora de se fazer reparos saber o tipo de fixador que você vai utilizar né existem regiões que o fixador ele tem que ser resistente ao cisalhamento e nessa flexão você as chapas sobrepostas elas sofrem o efeito de cisalhamento né então tudo isso é é bom a gente ter noção em relação a tanque de combustível bom acho que eu falei se eu for falar mais detalhes a aula vai se estender muito espero ter contribuído de alguma forma se ainda ficou coisas se houve fatos assim que não ficaram claros eu peço que vocês falem comentem para que a gente possa melhorar né o detalhamento da informação tá e espero ter contribuído de alguma forma para para você assim para o entendimento de vocês ok muito obrigado a todos e até a próxima a gente que a gente vai